Música Foi há mais de 50 anos Com o carro mais bonito da época Eu abafava a banca Conduzindo em boa velocidade Duas encantadoras senhoritas A uma fazenda do interior de São Paulo Um automóvel de classe Foi sempre o meu fraco Pois naquela tarde maravilhosa Em plena luz do sol Uma coisa aconteceu Uma coisa extraordinária Impossível Fantástica Eu vi há 50 anos Um automóvel modelo 1967 Eu vi Eu era vidente E não sabia Que coisa impressionante Eu via São Paulo através do tempo Mais de meio século depois Meu Deus A velocidade do automóvel Ou sei lá o que era aquilo Me dava frio na barriga Ei que negócio é esse O carro está desgovernado Ah não Espera aí Agora começo a entender Estamos fazendo testes Com um novo modelo Epa Epa As máquinas estão medindo O comportamento do automóvel As máquinas estão medindo o comportamento do automóvel A gente vê cada coisa neste mundo A gente vê cada coisa neste mundo Ah não Ah dá até pena Ah não Assim também já é demais Largo Fala Fala ettes Fala E agora? Ué, o vidro some? Feito um fantasma? Ah, se eu pego um amortecedor desses. Ah, como a vida do automobilista era dura no meu tempo. Até os tecidos passam pelos exames, sim senhor. Ah, como a vida do automobilista era dura no meu tempo. Mas o mais fantástico de tudo é isso. É no Brasil mesmo que estão fazendo estes carros. Iguaizinhos aos americanos. E eu que pensava que a gente fosse essencialmente agrícola. Com um motor desses eu ia mandar brasa. Que ritmo de trabalho. Tudo funciona certinho, como se fosse um relógio de precisão. E aí 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 E lá vai ele. Eu Eu não tenho nem palavras. E lá vou eu no meu Fordeco há 50 anos. Adeusinho para vocês, pessoal aí do futuro. Bye, bye. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL